Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar tudo finalmente, né, sobre tâmara e canela. Essa fragrância aqui que é um arraso, um sucesso de Vênus aí da Natura, né? Uma delícia na verdade, né? E hoje eu vou falar tudo sobre ela que eu achei, então tá, demorou, mas chegou, né? Mas antes eu vou pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Você que gosta da Natura, gosta de saber das promoções, dos lançamentos e das novidades, tudo antecipadamente. Se inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? Então, começar aqui pelo hidratante. Gente, não tem que falar que o hidratante está com uma roupagem, essa roupagem nova já tá bonita, mas essa cor aqui está muito linda, tá? Pra dar de presentes aqui, tá excelente, é um presentão, qualquer mulher vai amar ganhar esse presente, tá? Então, o hidratante todo dia, tâmara e canela, será que é bom essa fragrância, gente? Gente, canela é muito, é um ingrediente assim que deixa as mulheres tudo esbroçado, parece, né? Porque todo mundo gosta de canela. Na perfumaria, né? Tem aí o Luna Ruby, que é a minha paixão aí. Mas o hidratante é a primeira vez que eu sinto hidratante, pra falar a verdade, tá? Então, o que que eu achei dele? Bom, vou mostrar aqui pra vocês, ó. A textura dele é bem firminha, tá? Não é... Não é muito molinha, tá? Textura do hidratante mesmo, todo mundo já sabe que o hidratante todo dia, agora, tem a nutrição prebiótica, né? Você só escolhe pela fragrância, né? Então, ela vai nutrir seu corpo da forma que precisa, tá? Então, pra vocês verem aqui, ó. Ó, no primeiro momento, não sei se vai dar pra enxergar, mas parece que vai ficar melequento, tá? Fica meio que aguado na hora que você passa assim, mas ele some, que é uma beleza, gente. Ó, pode ver, já sumiu aqui, já secou, tá vendo? A textura dele, a secagem dele está maravilhosa, tá? Bom, o que falar dessa fragrância, então? Gente, pra você que gosta aí do hidratante docinho, aquele não doce enjoativo, aquele docinho, por exemplo, eu amei a fragrância, tá? Eu testei no sachezinho primeiro, na amostra grátis, não tinha gostado, porque na verdade, pra mim, não tinha cheiro de praticamente nada. Só tinha o cheiro doce lá, tá? Mas aqui, ó, sentindo ele agora, é uma fragrância muito confortante, muito docinha. Você sente muito a tâmara, na verdade, né, que é essa parte doce dela. E a canela vem praticamente pra acalmar o adocicado, eu acho, tá? Ele fica meio que um pouquinho quente, mas não chega a ser quente, sensual, como perfume. Mas dá essa acalmada. Você consegue sentir uma leve câncer da canela só, mas isso é praticamente nula, tá? É uma fragrância deliciosa, tem um cheiro delicioso. Gente, essa fragrância aqui é um presente na certa, sem erro, tá? Se você ainda não conhece a tâmara e a canela, compra esse hidratante aqui e aproveite que está na promoção. Vou deixar aqui, ó, o link do Espaço Digital, ele está super promocional, tá? Aliás, lá no Espaço Digital, o hidratante com o sabonete. Gente, esse sabonete aqui, cheiro maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Imagina só tomar banho com isso, tá? Os dois lá na Turwick, então, eles estão de R$ 77,80 por apenas R$ 39,90. Ou seja, 49% de desconto, tá? Nos dois kits. Ainda você pode colocar o cupom de desconto lá, que dá mais desconto ainda. Então, os dois aí, ó, vai sair por apenas R$ 37,91. Gente, um hidratante todo dia. 400 ml, lindo, maravilhoso, cheiroso assim, com mais um sabonete pra completar. O R$ 37,90 é preço de banana, tá? Então, entra aí no Espaço Digital e aproveite os dois, porque está maravilhoso. Tá? Agora, vamos falar do quê? Bora se fecha, então, tá? Vou começar falando da caixinha dele aqui. Olha que belezinha essa caixinha, gente. Toda desenhadinha, delicadinha. Pra dar de presente, uma beleza também, tá? Aqui está escrito sensação de frio na barriga, de fazer algo novo, tá? Perfeito para acreditar em todo o seu potencial. Aí, que fofo, gente. Muito linda a caixinha, tá? E aqui na caixinha, fala assim, ó. Desperte seus sentidos com a fragrância de tâmara e canela, tá? Uma fragrância madeirada que encanta e surpreende. Notas de cereja negra, framboesa e pimenta rosa marcam a saída. E são envolvidas por uma combinação única de tâmara com um toque quente da canela, tá? O fundo confortável traz cremosidade pela presença do sândalo e baunilha. Então, esta mistura traz sensação de bem-estar. E é bem isso mesmo que passa, tá? É um body splash aqui, muito aconchegante, maravilhoso também, tá? Está falando que aqui é um amadeirado leve, então, tá? Ó, uma bolinha. Bom, não vou falar mais dessa mamadeira aqui, né? Que é o apelido dele agora, né? Está uma belezinha, tá? Só muda a cor dela, dá até vontade de fazer coleção de todas elas, né? Porque está uma belezinha. A Natura simplesmente arrasou com essa repaginação de todo dia. Aliás, da embalagem e da fórmula, tá? Ficaram maravilhosos, tá? Bom, quando você for ripar essa fragrância na pele, pelo menos na minha pele, o que eu senti foi como se fosse um toque de frutas vermelhas. Eu acho que é por isso que muita gente ligou ela com frutas vermelhas, tá? Mas o que sobressai aqui é a cereja. É uma cereja bem gostosa, não é aquela cereja enjoativa, geralmente que tem perfumes. Por exemplo, tem aqui o humor da minha vida, se não me engano. Tem uma cereja muito enjoativa e artificial que eu não gosto muito. Aqui não. Aqui é uma cereja bem aconchigante, bem gostosa. Uma saída docinha. Se você gosta de docinho, esse kit aqui é pra você. Pode ter certeza, tá? Ele é maravilhoso. Depois dessa saída frutal aduscada, né? Daí ela já entra na parte mais amadeirada dela, que você sente bastante a tâmara e a canela dela, que deixa um pouco sensual a fragrância, tá? Ela dá uma leve esquentada. É um sensual bem de leve, tá? Não chega sem um sensual como o Luna Rubin. Gente, eu uso muito o Luna Rubin porque ele tem cadela, tá? Mas não chega no Luna Rubin, tá? É um sensual bem de leve mesmo, uma esquentada no perfume. É delicioso. É muito aconchegante, assim. E por fundo, fica mais aconchegante junto com o sândalo, tá? E a baunilha. A baunilha aqui não dá muita presença de aduscado nela. É só pra dar uma cremosidade daí, tá? É uma fragrância maravilhosa. Se você usar esses dois aqui, então, em conjunto, gente, é maravilhoso, tá? Essa é a palavra desse kit aqui. Maravilhoso. Sensacional. Maravilhoso mesmo. A Natura está de parabéns. Se você já adquiriu o seu tâmara e canela, aí você sabe do que eu estou falando. E se você não adquiriu, não perca tempo, tá? Porque está com o pessoal arrasador aí no espaço de tal. Entra aí que eu acabei de falar. E a espécie também está na promoção, tá? Ele está de R$52,90 por R$41,90. Está com 21% de desconto. Não está com um descontão, mas está com um descontinho, tá? E com um cupomzinho de desconto aí, ele sai apenas R$39,40. Então, é um desconto bom aí. Mas o melhor desconto é no hidratante, tá? Esse daí, a Natura simplesmente arrebentou aí, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Comente aí, caso vocês já conhecem o tâmara e canela. Comente aí, eu quero saber de vocês o que vocês acharam, tá? Comente aí muito. E caso você queira comprar, falar de novo, tá? Entra aí no espaço de tal aí. Está o link aqui no box da descrição. E aproveite as ofertas lá. Não esqueça de colocar o cupom no desconto lá, tá? Então, deixa o like no vídeo. Se ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui no box de informação também. É Silcio Santos Anderlein, oficial. Segue lá. E até a próxima, então.